E aí pessoas, tudo bem com vocês? O Sistemático mais uma vez e começando aqui o Combo Fala Mas Nuba Do Que Joga. O Sistemático Responde, eu vou estar respondendo as questões de vocês. E aí pessoas, tudo bem com vocês? Henrique Adê aqui mais uma vez e hoje aqui começando com essa série O Sistemático Responde, o Combo Fala Mas Nuba Do Que Joga. Eu vou tentar responder as questões de vocês aqui. Enquanto eu estou jogando aqui, eu estou aqui no Don't Come Country Returns aqui do Wii. E já faz muito tempo que eu não jogo esse game. E eu resolvi jogar e ao mesmo tempo responder as questões de vocês. E vamos ver no que vai dar essa nova série aqui no canal. Eu peço para vocês deixarem aí nos comentários as novas questões com a hashtag OSR2. Vai ser a segunda série do Combo Fala Mas Nuba Do Que Joga. E vamos deixar de papo e vamos ver aí as mensagens que vocês deixaram para mim. A primeira aqui é do Kaelos, agradecendo que ele conseguiu consertar a resolução do notebook. Pô Kaelos, que legal, que massa. Eu acho muito legal isso e eu tento ajudar ao máximo. Às vezes eu não consigo fazer tudo o que me pedem, né? Porque eu não tenho um hardware necessário, não tenho um notebook, eu tenho aqui um desktop apenas. E eu tento fazer, ajudar ao máximo. E nem sempre eu tenho como estar ajudando vocês, mas na medida do possível eu tento e ajudo, né? Vamos lá. O Alessandro aqui, ele me perguntando as vantagens de se utilizar a interface do Jipping fora do mesmo. É, então Alessandro. Isso aí vai depender de usuário para usuário. É um exemplo, se você utilizar no Ubuntu, você vai ter todas as vantagens que o Ubuntu tem. E o visual do Jipping, né? O DDE. Mas isso aí é conforme cada usuário, você tem que fazer os seus testes e ver qual é mais vantajoso para você. Aí é só você mesmo testando e vendo. Tio Ojolinho aqui pergunta qual é o meu console favorito. Pô Tio Ojolinho, eu tive na maioria das vezes consoles portáteis, né? Nintendo DS, Game Boy, Game Boy Advance, PSP, até hoje eu tenho aqui alguns. Mas eu não tenho um favorito, um menos favorito. O que eu menos joguei foi o console, foi Dreamcast, eu não joguei tanto. E o Xbox também não joguei muito. Mas eu gosto mais dos jogos, independente do console que for. William aqui me pergunta sobre se é perigoso usar o Jipping, logo que ele é a base Debian Instable, né? Que é o Debian Instável. Olha, William, de Instável o Debian só tem um nome, porque esse Instable aí ele é muito estável. O Debian é uma das distribuições mais robustas ali do mundo do Linux. E assim, a questão de bugs, entre outras coisas, eu acho que é mais referente ao próprio Jipping ali, as customizações e coisas que a equipe faz do que o próprio Debian, né? O Debian Instable é muito instável. Então, quanto a isso, você não precisa ter medo. Os bugs, sim, claro, o Debian tem que amadurecer bastante aí. E vamos lá, que eu estou quase conseguindo. Aê, consegui! O Yuri me pergunta aqui sobre compis e efeitos nas distribuições. Olha, isso era bem utilizado no passado. Hoje em dia tem muito usuário Linux que ainda utiliza compis, deixa ali no estilo janela gelatinosa e essas coisas, né? Mas assim, eu não vejo tão o pessoal usando isso aí, mas aí é do gosto de cada um, né? O Yuri me pergunta como eu comecei a usar Linux, qual foi a minha primeira distro e a experiência, né? Como foi a minha primeira experiência. Cara, essa história é longa. Como eu comecei a usar, eu não sei dizer assim muito bem, minha memória também não é lá, essas coisas. Mas eu posso te falar quando foi que eu migrei para Linux. Eu migrei ali na época do Ubuntu 13.2, é, 13.4, 13.10 ali. Foi a época que eu migrei para Linux. Não consegui migrar para o Ubuntu, porque o meu hardware não era ali muito legal. E eu usava o Metamorfose Linux Jaguar, o 6. Eu gostava muito. E a minha experiência, eu fiquei encantado, porque eu sempre gostei de ficar testando coisas. Nessa época eu já era técnico de informática. E eu sou muito de testar programas. E agora, a Polinus, eu testo interfaces, além de programas. E assim, as aplicações, cara, agora eu testo, não quebro mais o meu sistema e faço isso, aquilo. Quando tem um bug, eu tento resolver e descubro como é que faz para resolver. E aprendo e começo a ajudar mais pessoas. Isso eu adoro e gosto muito do Linux. Posso também estar tentando fazer um vídeo aí depois, qual foi a minha experiência. E quando eu comecei, tentar relembrar aí, puxar do baú, porque em memória eu sou ruim pra caramba. Se eu tentei drives de jogos no Linux? Sim. Por incrível que pareça, eu estou jogando aqui no Ubuntu 18.04. Mas eu já joguei esse jogo várias vezes no Linux Mint. No próprio Dipping também, eu jogava muito esse game. E aquela questão, cara, falam que o Linux não é pra jogos, isso, aquilo. Eu acho que isso é tudo balela. Se o jogo tem na plataforma, se o jogo que você gosta tem no Linux, mete as caras, vai fundo. Que você vai gostar pra caramba. Não vai ver, ah, eu notei isso ou aquilo. Se você for um afissurado em FPS, até talvez você note alguma diferença. Mas pra mim, tudo bem, nem todo mundo joga todos os jogos, você tem que ficar ciente disso. E, cara, eu gosto muito e jogo demais aqui no Linux. Ultimamente eu não estou jogando nem tanto, porque eu estou um pouco relaxado com isso. Mas se você quer jogar, vai lá, mete as caras. Por que o Dipping não horta disco? Então, a questão do Dipping é que eu gosto muito da interface dele. E eu acho uma das interfaces mais bonitas. E lembra bastante ali a Aqua, né? O Dipping, eu uso ele ali a... Mais ou menos parecida assim com o Mac, né? A Like, a Mac e a Boss. E eu gosto muito. E também o repositório do Dipping ali nos apps de terceiros. Ele tem uma vasta gama de repositórios e é muito legal. Infelizmente ele tem alguns bugs, porque ele ainda está comparado às outras distros assim no começo, né? Já tem bastante anos que existem o Dipping, mas agora com a DDE nova não tem tanto tempo assim. Mas é isso aí, galera. Se vocês gostaram, compartilha, indica, hashtag OSR2. Deixem as novas perguntas que eu vou estar respondendo pra cada um de vocês. O Sistemático, mais uma vez. Deixem um like aí. Comentem, deixem aquela força, porque eu preciso muito da força de vocês. Porque eu estou vendo que ultimamente nem todo mundo está deixando um like aí, pessoal. Por favor, deixem o like, não custa nada. E vai ajudando cada vez mais o canal. É isso aí. O próximo vídeo, a hashtag OSR2, o Sistemático, mais uma vez. Valeu, bye bye. Tchau. 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 Tchau.